Agora, se dentro de campo o time se deu bem, fora de campo, teve torcedor que não teve muito motivo para comemorar não, né? Não, e uma cena desagradável que mostramos aí no início do jornal Anhanguera, essa agressão de policiais contra um torcedor. Quatro policiais batendo em um torcedor no banheiro do Serra Dourada. Eu acho que nada justifica esse tipo de agressão, né Marcelo? Pois é. Teve exagero, excesso de força, mesmo porque o rapaz estava ajoelhado. Ele se ajoelhou, não interessa o que motivou esse tipo de ação. Interessa que houve exagero por parte dos policiais que partiram para cima para agredir, ou no máximo que teria que ter feito é prender o rapaz. Com certeza essa não deve ser a orientação do comando da polícia militar, inclusive sobre esse assunto a gente ainda nessa edição vai conversar com o representante da PM para dizer, primeiramente, se já tem identificação desses policiais, né? E, em segundo lugar, o que deve ser feito com eles, né? Que, logicamente, como a gente já afirmou aqui, deve ser uma medida que provavelmente vai merecer uma repreensão, né? Essa história começou com a briga de torcidas organizadas do próprio Vila Nova. Isso tem acontecido sempre lá. E depois aconteceu essa agressão dentro do banheiro. Tá certo, César. Obrigado pela sua participação. Obrigado.